Oito horas da manhã em Teresina. Muitos correm contra o tempo para chegar ao trabalho. Mas, para quem vive nas ruas, a vida parece não ter pressa. Os moradores de rua se misturam ao cenário urbano. Este é o retrato de uma sociedade invisível, que enfrenta as piores situações do dia a dia. Desafios que este homem conhece muito bem. É, precisando de um e de outro, pedindo. O desabafo é de quem vive há quatro anos sem saber o que é endereço. De repente, para mim, procurar minha família, é obrigado que eu bote o juízo no lugar. Eu paro de beber e não posso fazer vergonha para eles. Você está com saudade deles? Muito. Mas, se eu achar que eu vou envergonhar alguém da minha família, eu não vou mais atrás. Seu José era empresário, tinha casa, carro e uma família. Mas, por causa do alcoolismo, perdeu tudo. Eu trabalhei em loja, eu fui balconista de loja, eu possui oficina de sapateiro aqui, com 14 operados trabalhando, e eu só vendendo calçado nas lojas aqui em São Luís. Um cara de dinheiro, de carro e de tudo. E hoje estou sofrendo desse jeito, mas mesmo, é o destino. Situação parecida com a de seu José, enfrenta um outro morador de rua, o seu Antônio Gonzaga. Também viciado em álcool, a relação dele com as ruas é bem mais antiga. O drama de não ter um teto para morar começou ainda na adolescência. É impossível contabilizar ao certo quantas pessoas em situação de rua existem hoje no país. Elas não são incluídas no censo oficial do IBGE. Além disso, todos os dias, centenas de pessoas acabam mergulhando nessa realidade tão cruel. E a grande maioria permanece excluída pela sociedade até o fim da vida. Segundo o Centro de Referência Especializada para a População em Situação de Rua, atualmente, 500 pessoas carentes de acolhimento estão sendo atendidas pelo órgão em Teresina. Eles são o elo entre o mundo dos sem-teto e a cidadania. Quem procura ajuda por aqui recebe atendimento médico, tira a documentação e até consegue tratamento contra o alcoolismo e as drogas. 80% das pessoas que utilizam nosso serviço, dessas pessoas em situação de rua, são usuários de álcool e drogas. Eles podem vir por meio da demanda espontânea para procurar nosso serviço. Fica exatamente aqui por trás do Colégio das Irmãs. É realmente um serviço voltado para essa população, mas a sociedade também pode ajudar. Como? No momento realmente de estar vendo uma pessoa em situação de rua, não dá esmola, não dá nenhum tipo de ajuda ou benefício nesse sentido, e sim informação. Informação que existe um centro voltado para assistir essas pessoas, que eles tenham direitos. Nas ruas, ajudar uns aos outros parece ser a única saída para garantir a própria sobrevivência. Mas este sentimento mútuo vai além das vias públicas da cidade. Dino é um exemplo disso. O vendedor de coco que convive há 15 anos com um grupo de moradores de rua se transformou num amigo solidário daqueles que não tem nem mesmo o que comer. Aquela convivência, aquela conversa do dia a dia, e aí vem o lado do ser humano, né? Eu não posso dar uma casa, mas às vezes eu dou um copo de água de coco, eu dou um almoço, uma palavra migra. Simples gestos como este podem fazer toda a diferença na hora de amenizar o sofrimento de quem só quer um lugar digno para viver. Atrás desse ser humano aí, aí tem coração bom demais. Tchau, tchau.